o aplicativo de joguinho pagando até r$ 500 via pix e pagbank apenas usando seu celular detalhe já te adianto não precisa fazer nenhum tipo de depósito não precisa convidar amigos e também não precisa fazer tarefa difícil responder pesquisas é bem simples eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo Fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo do canal para você que é novo aqui ainda não me conhece muito prazer me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal a gente fala sobre rinda extra trago sites aplicativos plataformas e muito mais convido você a fazer parte da família basta você clicar aqui no botão vermelho abaixo faz a sua inscrição no canal aproveita também e clica no sininho que tem do lado porque assim você recebe os novos vídeos em primeira mão pessoal é isso mesmo acabou de sair um aplicativo novo para você ganhar dinheiro via pics e pagbank apenas com joguinho no seu celular e o detalhe que você não vai precisar fazer nenhum tipo de depósito você não precisa convidar amigos ficar baixando outros aplicativos respondendo pesquisa nada disso tá galera é um aplicativo simples é relativamente fácil de você sacar de você conseguir as pontuações necessárias eu quero te mostrar tudo em detalhes aqui nesse vídeo por isso eu já peço a sua contribuição deixa o like nesse vídeo compartilhe o link do vídeo com seus amigos manda lá no grupo do WhatsApp e aproveita também e deixa um comentário aqui abaixo pois o seu feedback a sua opinião é muito importante para que esse canal continue crescendo e a gente continue trazendo qualidade no conteúdo aqui para vocês fechou então sem mais delongas eu vou compartilhar agora a tela do celular com vocês e vou mostrar o passo a passo de como que você vai ganhar dinheiro com esse novo aplicativo gente então vamos lá para o que interessa já tô compartilhando com vocês aqui do lado a tela do meu celular esse aplicativo aqui apesar de ser gratuito você não encontra ele ainda disponível na Play Store muitas vezes aplicativos que são lançamento tem esse probleminha e você tem que baixar através de convite então eu vou deixar o link aqui para vocês tá bom então baixa através desse link não é porque eu tô querendo ganhar em cima de vocês tá pessoal nem tudo é sobre ganhar em cima dos outros a galera eu tô realmente aqui querendo ajudar vocês é um aplicativo gratuito não tem que depositar nada fica tranquilo tá então baixa pelo link eu vou tá deixando na descrição e aqui na descrição desse vídeo também tá um recadinho para vocês vai ter o checklist que é uma lista que eu preparei uns 13 melhores aplicativos e quando eu falo aplicativos em com sites e plataformas para você fazer renda extra com o seu celular aqui no canal tô focando sempre trazer essas novidades tudo que é de mais novo esse checklist essa lista que eu preparei é com aplicativos validados que já funcionam há bastante tempo os que mais pagam os que pagam melhor que você pode tirar uma renda extra considerável tá bom então você acessa o primeiro link que eu vou estar deixando aqui na descrição caso você tenha interesse nesse material tem uma pequena taxinha ali que você tem que pagar porém fica tranquilo que isso é só para cobrir os custos do site da hospedagem da plataforma que distribui esse produto para vocês na primeira semana ali utilizando um ou dois desses aplicativos eu garanto para você que você já tira o dobro ou até mesmo o triplo do que você vai estar investindo tá bom então vamos lá para o que interessa esse aplicativo aqui aqui pessoal a sua super novidade é um aplicativo bem legal que ele é um joguinho tá bom quando você entrar você vai logar utilizando a sua conta Google certo então aqui no meu caso já tô logado reparem ali que eu tô com a minha fotinha ali acima e aqui você vai ter duas pontuações para você poder sacar tem essa primeira aqui que são as notinhas que você vai desbloqueando elas aí com o passar do tempo daqui a pouquinho eu vou te mostrar mais como é que funciona tudo certinho e aí tem os valores que você pode estar retirando reparem lá setenta reais duzentos e dez e até quinhentos reais com os métodos de pagamento PagBank PagSmile e Opix certo você pode utilizar qualquer um desses três e tem essa outra pontuação aqui que são as moedinhas de ouro essa daqui é mais interessante tá galera porque essa daqui você pode sacar parte de qualquer valor aquela lá você viu que só pode sacar parte de setenta reais aqui você conseguiu um real você já consegue sacar e o que eu recomendo recomendo que você saque através do PagBank geralmente geralmente tá quando você escolhe o pics tem um valor mais alto ali também tem uma tarifa mais alta que você tem que pagar no PagBank não não existe tarifa e você pode sacar de cinquenta centavos um real então sempre do essa dica para vocês certo então vamos lá para o que interessa agora vou mostrar para vocês aqui a parte do jogo então você clica aqui ó e aí vão pedir para você instalar um outro aplicativo tá galera então é importante salientar isso quando você clicar você aqui você vem aqui faz a instalação desse outro aplicativo aqui na Play Store tá lembrando que não é esse aplicativo aqui que você vai baixar para você ter acesso lá ao app esse aqui é um aplicativo complementar que você vai estar fazendo download depois que você já tiver tido acesso ao primeiro aplicativo beleza a gente clica aqui para abrir clica para jogar e aí você faz login com a conta do Google beleza fez o procedimento espera carregar 100% e aqui você pode começar tanto pelo nível simples quanto pelo nível mais difícil beleza é um joguinho bem simples tá bom que você tem que pegar os parafusos e encaixar nas pecinhas olha só já consegui aqui os primeiros pontos vamos lá para o nível 2 está subindo ali a minha pontuação na verdade aqui tá galera vocês tem que ir desprendendo todas as peças tá bom então tem que desprender as pecinhas nos buracos que vão ficando desbloqueados certo então soltou as pecinhas aqui olha só vamos soltar mais essa ó e quando cair aqui você vai lá e tira novamente é simples tá galera é simples no começo às vezes a gente tem um pouquinho dificuldade para entender mas é um joguinho simples e aí galera voltando aqui ó a gente volta lá para o app principal reparem que a pontuação ela automaticamente vem para dentro do app principal aqui ó ganhei mais umas moedinhas de ouro aqui ó ganhei mais umas notinhas aqui reparem então já tô com oito notas a cabeça ali e aqui também já veio uma pontuaçãozinha bem pouco ainda não chega nem a um centavo mas quanto mais você vai jogando vai brincando lá no joguinho mais pontuação você vai fazendo só uma consequência tá bom e aqui abaixo também nessas opções que vocês estão vendo tem tarefinhas que você pode fazer então tem aqui ó baú do tesouro vamos ver aqui o que mais que tem aqui tem essa outra tarefa aqui que é de convite está que aí você tem que convidar amigos nessa parte aqui ó você pega link de convite também para você convidar pessoas lembrando que não é obrigatório você convidar para sacar porém você ganha sim as recompensas você pode pegar aqui ó copiar o conteúdo pode mudar aqui o conteúdo para você mandar essa mensagem para os seus amigos através do Facebook do WhatsApp enfim dá para convidar e ganhar bastante recompensa também tá só lembrar que não precisa convidar para poder sacar e aí para você continuar jogando todo mundo toda vez que você fizer o procedimento você vem aqui em fazer dinheiro você vai ser redirecionado lá de volta para dentro do aplicativo que você baixou de complemento e é isso tá galera tem outras opções aqui também ó tem algumas tarefas adicionais aqui que você pode fazer tem esse negócio aqui do VIP galera do lado que esse VIP aqui você tem que ir desbloqueando ele para você ir descongelando notas aqui dentro do aplicativo reparem que tem aliás notas sacáveis e as notas congeladas tá bom então para você você tem que ir subindo de nível e como é que sobe de nível passando de nível no joguinho tá bom quanto mais você vai passando de nível no joguinho mas você vai descongelando essas notas aqui que ficam congeladas aqui ó tem como atualizar tem também aqui ó método de atualização sorteio diário e também tem a parte de convite de amigos aqui que você pode fazer para você tá desbloqueando essas notas que ficam presas aqui então é isso tá galera bem simples mesmo aplicativo fácil para você tá ganhando dinheiro dinheiro basta você jogar quanto mais você jogar mais você vai ganhar caso você queira também fazer as tarefas e convidar amigos vai te ajudar bastante porém não é obrigatório e basicamente é isso beleza bom meus amigos então é isso espero que vocês tenham gostado do conteúdo mais uma vez lembrando que todos os links todas as recomendações desse vídeo vão estar aqui abaixo na descrição para vocês espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo um forte abraço a todos fiquem com Deus e até os próximos vídeos